Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e nesse vídeo eu quero na verdade ler algo que uma mulher me enviou, Lucimara é o nome dela, não vou falar o sobrenome, claro, mas eu queria ler o que ela me enviou. É uma mulher que quer morar na Austrália, ela quer ir embora do Brasil, ela conta aqui algumas situações complicadas e que talvez você também possa estar passando por situações similares e ela pergunta algumas dicas, ela quer criar um negócio digital para que ela possa continuar cuidando dos filhos dela enquanto gera receita, mesmo estando morando em um outro país e para isso ela quer fazer um site e também ela comenta alguns pontos que a fez pensar mais sério sobre esse assunto de morar em outro lugar. Então eu quero ler para você, talvez você se identifique com esse texto, ok? Olá Dan, bom dia, espero que estejas bem, li sobre você hoje por conta das minhas pesquisas sobre trabalhos como trabalhos digitais. Meu nome é Lucimara, eu resido em Cuiabá, por enquanto. Temos planos de mudar no final do ano para a Austrália, Perth. Eu, meu esposo, minha filha, 15 anos, meu filho, 8 anos, sou formado em psicologia com uma especialização em libras. No momento estou desempregada e durante esse período em que estou em casa decidi por criar um website a fim de oferecer consultas online para surdos, brasileiros e ouvintes que falam português. Surdos, brasileiros e ouvintes. Qual a minha ideia? Iniciar o trabalho aqui e quando eu for embora dar seguimento. Por que digo surdo ouvinte? Porque a língua de sinais é como a língua verbalizada. Em cada país é diferente. Aqui no Brasil, atendimento online é conhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. E como já tive algumas demandas para atendimento com surdo, tive a ideia de oferecer esse tipo de serviço através do website. Gosto de fazer poesia, sou encantada com um site de psicologia chamado Conti, outra. Caso tenha tempo, por gentileza, confira esse site, acho ele muito bom. É exatamente o modelo que gostaria de ter para o meu, fora as consultas. Mas, Dan, não entendo como isso funciona direito, mas até onde sei, penso que se eu tiver um website, como o da Conti, outra, a qual tanto admiro, poderia ganhar dinheiro com ele, na Austrália, e isso independente das consultas online. Até porque, se eu for focar somente em consultas online, tenho segurança de não conseguir êxito financeiro. Você poderia me ajudar? Estou perdida, não sei como organizar. Então, depois ela fala aqui, comenta aqui um amigo dela, vai fazer o site por dois mil reais e vai dividir. E aqui ela continua. Fico pesquisando e lendo sobre vocês que empreenderam neste mundo digital e hoje têm sucesso. E fico sonhando em um dia conseguir também. A vida aqui no Brasil está um tanto de saborosa, no sentido de sucesso profissional. Você é brasileiro, então me compreende. Aqui é o famoso QI, que indica, enfim, por isso, dentre tantas outras coisas, decidimos nos mudar do Brasil. O meu inglês ainda está um pouco incipiente. É um tanto quanto incipiente. Então, penso que, tendo um trabalho digital, poderei ter retorno financeiro, estando dentro de casa, cuidando dos filhos, dentre outros. Meu esposo irá tentar, visto de trabalho, ele já fala inglês, mas ainda não fez o TOEFL. O que o Brasil irá fazer agora, o quanto antes. E existe uma agência aqui em Cuiabá, que tem parceria com empresas da Austrália. Caso alguma dessas parcerias contratem, parceiras que contratem o meu esposo, ele precisa pagar uma comissão aqui para a agência por ter indicado. Nós ficaremos muito felizes dele já irem empregado, pois estando lá, pleitearemos o visto residente, pois, como te falei, nosso país está muito complicado, está muito difícil sobreviver aqui, viver, então, só no sonho. E, com certeza, você tem acompanhado os noticiários, os roubos são vergonhosos. E, no caso do meu esposo, que trabalha com projetos de combate a incêndios, os bombeiros fazem descaso, demoram para aprovar projetos, passam por cima da lei, são comprados, querem propinas. Empresários grandes, muitas vezes, preferem pagar propinas para os bombeiros fazer o projeto, porque este torna-se desgastante e de difícil aprovação. Temos esperança de que meu esposo consiga um emprego lá, nesse sentido, pois sabemos que lá as leis funcionam, não existe propina, é fato que nos alivia, pois quem gosta de trabalhar honestamente só passa raiva aqui no Brasil. O nosso país é lindo, as pessoas são maravilhosas, acolhedoras, comunicativas, amáveis, podemos sentir o orgulho em sermos brasileiros, pois somos um povo, uma raça muito inteligente, cheia de habilidade, inventamos o avião, olha só que orgulho. Mas, infelizmente, os nossos governantes nos boicotam, querem nos emburrecer, nos oferecendo educação de péssima qualidade, e querem nos fazer sofrer, oferecendo saúde com menos qualidade ainda. Por isso, tantos e tantos brasileiros estão indo embora. Bem, era isso, Dan Cortazzo. Desculpe-me pelo desabafo, mas olhei para a sua foto de perfil do Face, achei tão acolhedora que me senti à vontade para fazê-lo. Por gentileza, envio uma solicitação de amizade, vamos falar no inbox. Grande abraço, Dan 2006, cheio de boas presenças e boas palavras. Saúde espiritual, emocional, psíquica, orgânica, te desejo. Muito obrigado pela mensagem, Lucimara, fico lisonjeal em recebê-la. Eu acho que um primeiro ponto aqui que você faz é o fato de você querer morar fora e que você está criando um site no qual você quer gerar receita. Gerar receita tanto com consultas, eu não entrei ainda nesse que você falou, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou entrar aqui rapidinho só para te falar quais os tipos de receita que eles geram lá. Esse é um ponto muito importante, eu acho que eu passei por uma situação como essa, claro que a minha vontade de ter ido para fora não foi o desgosto do Brasil em si, eu acho que era muito novo. Hoje eu consigo ter uma visão muito mais crítica do nosso país, porém eu penso que a vontade de querer descobrir novos lugares, novas culturas, explorar novos horizontes, foi um motivo muito maior para eu ter ido morar na Nova Zelândia por dois anos que fiquei lá. Não há necessidade do seu marido, não é totalmente necessário que ele saia daqui já com emprego. Eu vejo muita gente fazendo algo do tipo, o marido vai, ele consegue um emprego lá mesmo, vai com um visto de estudante que é mais fácil de entrar, consegue um emprego lá, depois ele aplica um visto de trabalho, depois traz a família. Esse é um processo que acontece bastante na Nova Zelândia ou na Austrália. Tenha em mente também talvez Nova Zelândia, por ser um país um pouco mais fácil de estar, assim, há uma grande demanda lá também de mão de obra, principalmente no sul da ilha. Se seu marido, tendo experiência ainda com um bombeiro, acredito, talvez ele consiga algo voltado nessa área lá para o sul da ilha, que passa algumas dificuldades com, já passou e corre perigo também de passar, com terremotos, etc. É uma sugestão, uma ideia. É sobre o site, eu entrei aqui agora, é um site que eu tenho aqui alguns dados a mais que eu consigo ver, é SimilarWeb e tudo mais. É um site que tem em média quase um milhão de page views. Eles sim geram receita aqui com publicidade, então tem na lateral direita aqui um banner de publicidade do egrana, tá, egrana.com.br. Aqui eles também têm publicidade do AdSense, né, Google AdSense. Eles usam um tema para o WordPress, tá, é um tema do WordPress bastante conhecido, inclusive, que se eu não me engano é o News, deixa eu ver aqui, só confirmar com você. É o Newspaper, tá, então é um, eu vou colocar o link dele aqui, se você quiser comprar esse tema. É um tema que não custa muito, né, ele, e é um ótimo, um excelente tema, você pode tê-lo no seu site por, se eu não me engano, 59 dólares, tá, você pode passar, você pode comprar e pedir para o seu amigo instalar no seu site. Aqui é legal, eu vi que eles têm aqui atendimento psicológico com três pessoas, três mulheres diferentes, eles têm vários colunistas, isso é um ponto super importante aqui de frisar, você ter colunistas no seu site é extremamente importante para que você consiga mais visitas, que você consiga fazer com que esses colunistas estejam tão envolvidos com o projeto que eles vão gerar cada vez mais resultado também para o projeto, né, obviamente o projeto também vai gerar resultado para eles, né, com visibilidade, e aí a necessidade de você entender mais do mercado digital, né, a gente vê aqui que também tem várias, várias sessões diferentes, né, tem biografia, dicas de livros, provavelmente aqui nas dicas de livros, você, aqui eles, vou até entrar aqui para ver, eles fazem recomendação de livros como afiliado, se você entrar aí, Amazon Associados, você pode pegar um link especial para promover os livros da Amazon e ganhar uma comissão com a venda, então aí está uma outra frente, né, de receita para o site, deixa eu só confirmar aqui que, se é ou não, e eu já te mostro também como você pode fazer isso, como você pode descobrir, esse site, ele é muito legal, esse tema, ele é muito legal, tá, novamente o link vai estar na descrição desse vídeo, em algum lugar, agora deixa eu só ver aqui se é de fato quando eles recomendam um livro, ó, então entra aqui numa dica de livro, tá, então a gente tem publicidade aqui, tanto no topo, aqui a dessa da Egrana, aqui no topo, que provavelmente é uma publicidade, eu não sei exatamente como a Egrana paga, acho que ele paga a cada mil impressões, a cada mil impressões do banner ele paga um valor X, mas eu não tenho certeza, pode ser também que seja aqui através de afiliado, então se você não sabe, afiliado é quando você se associa a uma oferta, a uma empresa, e você se afilia a ela para promover os produtos dela e ganhar uma comissão, então você pode, por exemplo, se associar a Amazon.com.br, né, Amazon Associados, coloca no Google, você faz um cadastro e lá você cria links especiais, quando um usuário terceiro clicar nesse link e comprar o livro, você ganha uma comissão. Então só para continuar aqui na página, a gente tem essa publicidade aqui do lado direito, isso daqui é Google AdSense, aí você pode gerar receita com o Google AdSense, e você também tem aqui na lateral esquerda, tá, Google AdSense, um grande bloco de AdSense, esse aqui é o 300x600, ele gera uma receita boa, tá, dependendo do número de visualizações. Aqui só para te dar um exemplo aqui, uma ideia mais ou menos, claro que varia para cada site, imagine que você vai precisar aqui para gerar um real, um real e dois reais mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, depende, mas só em média você precisaria de mil visitas, tá, mil visitas. Então vou colocar aqui um, dois reais, aqui um, mais um, dois reais, então você precisaria de aqui nessa página talvez umas mil visitas nessa página para ganhar talvez aí seus cinco, sete reais, talvez porque você tem três blocos de anúncio aqui. Então só para te passar uma base mais ou menos de quantas vezes você precisa para gerar uma receita considerável com o site. Ok, aqui também tem mais publicidade, então talvez esse valor aumente um pouco, né, depende aí da qualidade dos anunciantes desse site, se esse site consegue gerar resultado para os anunciantes do Google, e aí o Google pagaria mais aqui, obviamente. Tá, eu acredito que... Eu acredito que aqui, por exemplo, você tem... Ok, tem um recomendado aqui, né, então... Aqui você vê que eles dão um grande foco no apoio psicológico, orientação para a paz, e eu acho que aqui é a grande fonte de receita deles. Então eles utilizam esse tráfego todo que eles geram, né, esse autor aqui, ó, provavelmente divulgou no site dele, né, esse texto, ou divulgou no Facebook e tal, as pessoas vêm aqui e acabam também talvez tendo a possibilidade de receber aqui um apoio psicológico dessas profissionais aqui. Isso é muito interessante, tá, você pensar um site, é muito interessante isso, você pensar um nome forte como esse, conte outro, né, para que você consiga mais pessoas acessando a página e parte dessas pessoas vão converter aqui em clientes, vão converter aqui em usuários, clicando nos banners, tá, então te passando aqui números bem reais mesmo, não é com a experiência que eu tenho, e aqui você ainda tem uma parceria, ele tem uma parceria aqui com o UOL, tá, para colocar esses anúncios aqui, também são pagos, tá, não sei exatamente como que funciona essa parceria, eu acredito que é o AllNative, Native Ads, estou vendo aqui, não sei quantos, não sei qual que são os requerimentos necessários para que você tenha uma parceria como essa. Ok, tá, aqui você teria outros sites, etc, parceiros que vão gerar receita para eles, então, essa aqui é a forma como que eles geram receita, tá, o que que eu, ó, eu vejo aqui também que, algumas dicas que eu daria aqui, né, talvez eu colocaria um pop-up, aqui sai aquele pop-up, quando você está para sair da página, aqui ele sobe um pop-up, é, para, para coletar leads, né, nos leads aqui, ó, eles até tem, né, a newsletter, porém aqui, a gente poderia trabalhar com um funil, esse funil seria enviar uma sequência de mensagens, uma sequência de e-mails, para converter aí na venda de algum produto ou serviço, tá, esse produto poderia ser um produto digital, um e-book teu, é, que poderia com certeza gerar uma receita muito interessante para você, você pode vender aí um e-book hoje, né, dependendo do assunto, se for algo muito específico, se for algo, é, e que tenham bastante procura, por exemplo, e claro, esse, esse assunto de psicologia tem muita procura, não sei o assunto específico que você quer tratar, mas, é, psicologia em geral tem muita procura, talvez é um produto, você pode vender aí um e-book, por exemplo, por 67 reais, né, 49 reais, ou alguns vendendo aí até, por 97 reais, então, é, aí você faz o cálculo inverso de quanto você precisaria, né, para ter uma, uma vida, uma, uma qualidade de vida um pouco melhor, e aí você começa a focar nisso, então, produtos digitais, eles fazem muito sentido, é, para ter no, como divulgação aqui em termos do site, eu diria até, que se esse, dono, dono desse site aqui, substituísse, né, todas essas publicidades aqui que ele tem, por espaços para capturar e-mail, ou espaços para vender um produto digital próprio, eu acredito que ele poderia até ter mais resultados financeiros, tá, tudo vai depender também, é, da qualidade desse produto, da demanda, da conversão dele, né, qual a taxa de conversão, é, e para você entender, taxa de conversão, geralmente, é, geralmente não, é, né, a porcentagem das pessoas que entram na página e que compram, então, por exemplo, se 100 pessoas entram numa página, né, de venda de um produto digital, por exemplo, e 3% compram, então, a taxa de conversão é 3%, né, então, 100 pessoas, 3 pessoas compraram, né, 3%, a taxa de conversão é 3%, é, talvez, então, esse dono de site aqui, ele conseguiria uma receita até um pouco maior se ele tivesse aqui um produto digital, e aí, claro, algumas ferramentas como essa, como o pop-up aqui, para capturar mais leads, para ter mais pessoas, né, ali no, aponta, na ponta do, é, do, 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 muito importante, porque, é, quando, você tem várias formas de alcançar as pessoas, você, por exemplo, pode criar uma página no Facebook e ter vários fãs, porém, o que acontece, é, quando há uma mudança drástica no algoritmo do Facebook, né, na, na, na forma como o Facebook envia essas atualizações que você publica na sua página, para as pessoas que saem a página, você pode perder muito com isso, né, acontece que o e-mail, ele ainda é uma forma na qual você, é, de certa forma, consegue alcançar várias pessoas, e que não há uma mudança tão drástica, quando há a mudança de algoritmo, há uma mudança, é, muito mais de comportamento, né, as pessoas acabam dedicando mais tempo no Facebook, em outras mídias, e, e, e acabam por não dedicar tanto tempo, ou acabam recebendo muitos e-mails e acabam não abrindo, tá, mas, é, é, a mudança não é tão drástica, como é, é, quando acontece uma atualização de algoritmo, por exemplo, no Facebook, ou também no Google, né, uma grande fonte de tráfego de várias sites é o Google, é saber você, você otimizar a página, para que você consiga ter mais resultados com ela, tá, então, resultados, por exemplo, de pessoas buscando no Google por alguma palavra-chave, então, aqui, por exemplo, imagina que alguém, é, quer comprar esse livro aqui, Amizades Tóxicas, né, então, a pessoa vai lá colocar Amizades Tóxicas, e tá lá a dica de livro, né, tá, vamos lá, a pessoa provavelmente vai falar, poxa, eu vou entrar aqui nessa página, né, para, para ver qual que é a dica que esse pessoal está dando, o que que acontece, eu faria até um título, um, um, um pouco diferente, talvez até um pouco mais sensacionalista nesse caso, né, se você estiver pensando em otimizar para as pessoas que estão buscando no Google, então, eu colocaria aqui, Amizades Tóxicas, né, o que que eu colocaria, ao invés de dica de livro, principalmente eu colocaria opinião sincera sobre o livro, é, Amizades Tóxicas, é, desse autor, por quê? Porque, se a pessoa já está buscando isso no Google, o livro, ela quer, de fato, ler uma opinião sincera, né, sobre, sobre aquele livro antes de comprar, talvez ela está em dúvida se quer comprar ou não, então, faria, talvez, muito sentido utilizar um título como esse, porém, como, é, talvez essa pessoa não escreveu o texto pensando no, nos otimizadores, ela está pensando na audiência aqui do site, ela escreveu simplesmente dica de livro, então, são formas, são testes que você pode fazer, para otimizar melhor o seu site, e, além disso, acho que o vídeo está ficando muito, muito longo, eu tenho várias outras dicas que eu poderia dar, então, se você quiser assinar a nossa lista VIP, é, onde a gente compartilha, é, vários insights diferentes, a gente chama pessoas para, para conversar em webinários exclusivos, eventos, assim, que realmente marcam, né, geralmente a gente não, é, libera isso para o público, somente para quem está na lista, então, eu te convido a entrar em algum lugar aqui dessa página, você vai encontrar no madame.org barra VIP, né, então, entra lá, cadastra, e outro ponto importante, é, se você gostou desse vídeo, dá um gostei, né, um like, depende de onde você está vendo, interage aí comigo, deixa um comentário, eu realmente gosto muito de, dessa interação, me manda mensagem pela página no Facebook, né, é, só procurar lá, é, Dan Cortazzo, se você está vendo no YouTube, por exemplo, enfim, é, interage comigo, eu gosto muito, é, disso, eu, 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 eu gosto muito de, de interagir com, com as pessoas, né, principalmente, é, nesse ambiente digital, mas também, é claro, no ambiente, é, offline também, tá bom? Um grande abraço, aqui é o Dan Cortazzo, falou! Música 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 Música